E aí, isso? Tudo arrepiado, hein? E aí? Fala, galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? E no vídeo de hoje, nós vamos estar reagindo ao Gabriel Oliveira e o pessoal do Peruxa Doração. Se você gostou da ideia, já vai deixando aquele likezão. Se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo incrível como esse. Sem mais enrolação, vambora pro vídeo. E aí? É isso. Telecate bonita. Que isso, hein? Sinta a glória 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 Sinta a glória